Estou convicto de que em sua noite insônia, enquanto meu pai cantava um acalanto aos brados, mamãe juntou as pistas que tenho largado aqui e ali do meu interesse obstinado pela história de Sérgio Ernst. E por mais que o tema lhe seja incômodo, na sua cabeça esse é o único caminho possível de me aproximar do meu pai. Para ela, ao ouvir meus desastrados palpites literários, papai há de sempre preferir que meu irmão o distraia com as historietas da Luluzinha ou as últimas notícias da Brigitte Bardot. Em contrapartida, poderei ganhar sua atenção, seu crédito, seu mais íntimo reconhecimento, caso tenha êxito no rastreio de um menino de identidade incerta, porventura sobrevivente aos anos de terror, numa cidade bombardeada e partida ao meio. Pois ainda que meu pai aprenda todas as línguas e devore todas as bibliotecas do mundo, talvez seja incapaz de concluir a grande obra da sua vida, enquanto não suprir essa pequena ignorância dentro dele. Esta manhã, portanto, mamãe me chamou ao seu quarto com o pretexto de lhe alcançar, na última prateleira, as confissões de Santo Agostinho. Pediu-me que tirasse os sapatos a fim de subir em sua mesinha de cabeceira e foi quando, pela primeira vez, vi semi-aberta a gaveta dos seus segredos. Ela ainda me comunicou que iria à igreja, como se eu desconhecesse sua rotina dominical e foi-se embora, esquecendo Santo Agostinho na cama. Amém. Amém.